Melhor noite, abençoados com todas as sortes de bênçãos, e aí fim de semana, hoje sábado, são 20 horas e 2 minutos, estamos aqui já desfrutando, né, sexta-feira, sábado, e aí temos aí amanhã, domingo, para desfrutar esse fim de semana com a nossa família, estarmos aí, vendo um bom filme, batendo um bom papo, você que pode aí, aquela pizza, aquela tacinha de vinho com moderação, não é verdade? Desfrute, a vida é uma só, você não vai viver duas vezes, tá? Tua carne não vai sair do pó e depois voltar aqui, contar o testemunho, como é que passou 10 anos mortos, nada disso, tá bom? Então aproveite este momento, se quando depender de você, tenha paz com todos os homens, siga a sua vida, tá bom? E vamos aí, seguindo a nossa trajetória, enquanto este mundão segue o seu curso. Bem, antes que eu me esqueça, amanhã, domingo, antes da nossa mensagem, antes da nossa reunião presencial, nós teremos uma prévia, 8 horas da manhã, eu sempre trago uma prévia, uma palavra para aquecer, preparar a ambiência, 8 horas da manhã, eu espero você, já aí, com uma palavra para aquecer os ânimos. 8 horas, às 9 horas, a partir de 8 e meia, eu e a minha esposa e os demais irmãos, já estaremos lá no local da reunião, e aí, para tomar um café, bater um papo, tirar uma dúvida, se abraçar, a gente tira fotos com os irmãos, a gente se alegra, entendeu? 8 e meia até 9 horas. 9 horas, a transmissão ao vivo do louvor, o fruto dos nossos lábios que confessam esta graça maravilhosa sobre as nossas vidas, será transmitido através do canal Graça Sem Retoque, ao vivo, os louvores são transmitidos ao vivo. E aí, 10 e 20, o birimbau da graça está de volta, ele esteve guardado, meio enferrujado, já passei uma cera de carnaúba, já estiquei o arame, amanhã o pau quebra contra o sistema religioso, os canhões voltados para o sistema, é polêmico, é birimbau da graça, o pau quebra, te espero, você que mora aqui no Rio de Janeiro, nós estaremos a partir de 9 horas, aí, e a transmissão é 10 e 20, para você que mora no Rio de Janeiro, 9 horas, eu te aguardo, nós estamos na rua Aporé, número 12, na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias, nossa reunião é apenas aos domingos, 9 horas da manhã. E você, pelo Brasil, pelo mundo, a partir de 10 e 20, eu tenho uma palavra, meu amado, que além de bater no sistema, vai encher o seu coração de uma atitude maravilhosa e sobrenatural. Fica aqui o convite, então, participe conosco no domingo pela manhã, cheio a nossa agenda, para preencher o seu domingo logo de manhã, e aí, depois, é correr para o macarrão com abóbora cozida e um giló frito, para a gente poder, então, alimentar a nossa estrutura, tá bom? Eu gostaria de falar com vocês sobre este assunto. Eu não sei se a pergunta é exatamente esta, mas deixa eu organizar a frase. Quando nós voltarmos para a eternidade, o meu espírito vai conhecer o teu, haja visto que carne nós não vamos ver na eternidade. Bem, é bom frisar que nós não estamos na eternidade, nós temos a eternidade. Ter a eternidade é uma coisa e estar na eternidade é outra. Nós estamos neste corpo, nele, limitado. Veja, eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu não estou no espírito. Se eu estivesse no espírito, eu ia agora aí na sua casa, atravessava esse canal, apertava a sua mão, essa câmera, atravessava, porque o espírito não tem dimensões. Como consegue entender? Se eu estivesse na eternidade, eu estaria no espírito, sem carne, e aí eu poderia atravessar parede, porque o espírito, ele não tem dimensões. O espírito se move aonde quer, como o vento. Então, é por isso que nós não podemos afirmar, aqui nesse canal, que nós não estamos na eternidade. Nós temos a eternidade. Quando este corpo voltar ao pó, cumprir os propósitos desígnios do pai, o meu espírito retornará para a eternidade da onde ele veio. Certo? Correto? Por exemplo, Paulo, a carne de Paulo foi ao pó. O espírito de Paulo está na eternidade. O meu pai, a carne dele foi ao pó. O espírito dele está na eternidade. Eu, Geraldo, estou vivo. O meu espírito está aqui dentro. Se o espírito for para a eternidade, essa carne tomba. A pergunta que eu gostaria de fazer, e aqui eu não estou impondo, eu estou aqui aguçando o teu entendimento, seria possível o meu espírito conhecer o espírito que estava na carne do meu pai? Porque o que precisamos entender é que a carne, eu não vou conhecer o meu pai no céu. Eu não vou chegar lá na eternidade e vou ver Geraldo Alves, o nome do meu pai, Geraldo Alves e o Geraldo Moraes. Eu não vou ver o meu pai. Por quê? Porque a carne dele é produto desta terra e aqui ficou. Talvez você me pergunte, é, mas tem uma passagem do Rick e do Lázaro que eles se conhecem. Bem, é uma passagem bastante polêmica, que nós temos que entender um fato muito interessante. Jesus está usando a Bíblia ortodoxa, o quarto livro de Macabeu, aonde os judeus acreditavam que Abraão ficava no céu recebendo os mortos. Nós sabemos que isto não é uma veracidade dos fatos. A Bíblia em que Jesus usa, usava e Alcha usava, não é a Bíblia que nós usamos. Nós usamos uma copilação romana. Nós usamos uma tradução de João Ferreira de Almeida. O que Alcha estava usando para dar um ensino sobre avareza nos fariseus era um compêndio da Bíblia ortodoxa do quarto livro de Macabeus. Nesta interpretação do quarto livro de Macabeus, eles acreditavam que eles iriam, então, ver o pai Abraão é que recebia as pessoas nos céus. Assim como os católicos acreditam que São Pedro tem a chave dos céus, por conta daquela passagem que Jesus disse que Pedro tinha a chave do reino. Criou-se, então, esta observação literal. Você já ouviu falar que São Pedro tem a chave do céu. Quando eu era pequeno e que dava trovoada, a minha mãe dizia, São Pedro está arrumando a casa, vai chover. Então, olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 16, da onde grande parte das pessoas pensam que vão ver o seu pai físico ou sua mãe física por conta deste relato em que Alcha tira do quarto livro de Macabeus para dar uma lição nos fariseus. Olha, havia certo homem rico, estou lendo Lucas 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, veja o que Alcha estava relatando e os seus ouvintes ouvindo. Dizem, então, que o seio de Abraão, na verdade, era Abraão recolhendo as pessoas boas ou os salvos no céu. Ora, você vê que o relato não traz muita veracidade para os nossos dias porque a carne não tem que voltar ao pó. Como é que a carne de Abraão estava no céu? Se o céu, a eternidade, é um reino que a carne não pode entrar e o próprio Alcha disse que lá todos são como os anjos, espíritos angelicais. Então, você vê que o relato data da tradição judaica, do conceito judaico, em que Abraão, como eles chamavam, pai Abraão, estaria recebendo. Era isso que eles acreditavam. No inferno, ou seja, no Hades, na sepultura, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos parar um pouco para refletir isso aqui. Se esta ideia de céu e inferno e humanamente sendo figuras reconhecidas, porque aqui mostra que lá do inferno o rico está vendo o Abraão, está vendo o Lázaro, se nós pegarmos isso de forma literal, então o céu seria um local também de tormento junto com este inferno criado por Roma. Por quê? Porque você imagina uma mãe em que o filho não foi para a eternidade e ela está vendo o filho ali queimando em chama, de acordo com esta passagem, se for pega de forma literal. Está entendendo? Porque, literalmente, o céu e o inferno estão próximos uns aos outros. Porque pelo que está escrito, no inferno, estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Quer dizer que a visão do inferno para o céu são todas. Então, quem está na eternidade em gozo eterno estaria vendo também quem estava no inferno em tormento eterno. Isto não faz nenhum sentido, porque nós que conhecemos a escatologia consumada e a revelação da graça de Deus, sabendo que inferno, na verdade, é a sepultura, é o Hades. Depois ele diz, então, no versículo 24, Então, clamando, disse, Pai Abraão, está vendo? Que era uma cultura judaica. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Segura um pouco. Ora, seria possível, então, Lázaro, na eternidade, molhar o dedo, então, é físico, e refrescar a língua também física do rico. Então, Lázaro tinha a condição de molhar o dedo e ir até o inferno e molhar. Você vê que isto não faz coerência com a realidade? que, como alguém estaria na eternidade e molhar, ter água, ele, então, de forma física, molhar o dedo, sair da eternidade, ir até o inferno, refrescar a língua, porque era isto que o rico estava pedindo neste ensino aqui dessa história. então, era isto o que eles entendiam. O quarto livro de Macabeus, eles davam esse entendimento, os judeus iriam se reconhecer de forma física no céu. Era o entendimento da cultura e que eles se envolveram com várias culturas pagãs e acabaram absorvendo esta concepção. mas a luz da profundidade, isto não faz nenhum sentido. Alguém estar na eternidade de forma física, sair, molhar o dedo, ir até o inferno, alguém também de forma física e molhar. Então, você vê que na forma física nós não vamos nos conhecer. Não faz sentido. Eu e a eternidade e encontrar o meu pai lá na eternidade. Meu pai, seu Geraldo Alves, ele não está na eternidade. Preste bastante atenção com calma. Assim como Abraão não está na eternidade. Assim como Paulo não está na eternidade. Nem Pedro está na eternidade. Pedro, Paulo, Davi, Abraão, meu pai, era matéria, produto desta terra que ficou aqui. A esta matéria, pelo menos o meu pai, porque eu não conheci Davi, nem Paulo, nem Pedro, a matéria de meu pai foi-me dada a oportunidade, os laços paternos, de viver bem com ele aqui. É aqui. E as pessoas perdem a oportunidade de viver bem entre os humanos. a um palco de disputa, de guerra, de quem sabe mais, de quem tem mais, né? E perdem a oportunidade de viver o amor na sua essência. A nossa carne tem este problema, a minha tem este problema, a sua tem este problema. E depois as pessoas querem ir para o céu para ver a mãe, para ver o pai, ah, meu pai, está dormindo, minha mãe está dormindo. Não, lá no céu está o Espírito que estava naquele corpo chamado Paulo, Saulo de Tarso. Lá no céu está o Espírito que andou naquele corpo que os homens chamaram de Pedro. Lá no céu está o Espírito daquele homem em que no cartório registrou o meu nome e que eu chamei de pai. Quando o meu Espírito voltar para lá, o Espírito deles estão lá. A pergunta que eu faço é, o meu Espírito que está aqui dentro, será que poderá conhecer o Espírito que estava em Paulo? O Espírito que estava em Pedro? Eu acho que há essa possibilidade de, sim, o meu Espírito quando voltar para lá e conhecer o Espírito que estava no meu Pai e o meu Espírito se alegrar. Por quê? Porque existe uma passagem muito curiosa em Jó, capítulo 38, versículo de número 4. Vamos atentar que eu vou ler alguns versículos, se eu não me engano, até o 7 e 8. Olha só, o Criador, então, indaga Jó que estava obscurecendo o seu conhecimento, obscurecendo o entendimento com palavras sem conhecimento. Ele diz, onde estavas tu, perguntando a Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Versículo de número 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre os que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? 7. Quando as estrelas da alva juntamente, juntas, alegremente cantavam, e aqui está a frase, rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem eram as estrelas da alva que juntam alegremente cantavam? Nós entendemos, eu posso estar errado, que eram os anjos. As estrelas da alva juntas, alegremente cantavam. E tem um trecho ali embaixo que diz assim, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui são os espíritos. Os filhos do homem é a natureza humana. Os filhos de Deus aqui foram todos os espíritos criados. Então, é preciso eu, você, principalmente você que está novo em graça, entender que nós, no espírito, tivemos uma pré-existência. Todos os filhos de Deus, todos criados desde antes da fundação do mundo, vieram a esta terra participar de carne e sangue, cumpriram o propósito estabelecido por ele, como diz Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14. Agora, preste atenção, nós viemos da eternidade, nos revestimos de carne e estamos nesta terra. Preste atenção mais uma vez, nós não estamos na eternidade, estamos nesta terra. Portanto, cabe-se entender também que nós estamos numa missão diplomática, porque a nossa pátria espiritual é a eternidade. A pátria não é onde estou, a pátria é onde eu nasci. O meu espírito nasceu na eternidade, na pátria celestial, mas ele está aqui nesta pátria, numa missão diplomática, cuidando dos interesses do pai nesta pátria chamada Brasil. Enquanto eu estou aqui, eu estou vivendo uma experiência humana, espíritos revestidos de carne, vivendo uma experiência humana. Então, se o meu espírito veio de lá, o teu espírito veio de lá, o espírito de Paulo veio de lá, e aqui diz que todos nós um dia já rejubilávamos com ele na eternidade, significa que nós nos conhecíamos. Significa que quando nós entramos nesta matéria, nenhuma lembrança tivemos de lá. Quando deixarmos esta matéria e retornarmos para lá, nenhuma lembrança vamos levar daqui. Como voltaremos ao nosso estado original, voltaremos a nos rejubilar, porque esse era o nosso estado no momento da criação, onde todos os espíritos rejubilavam. Significa que se nós já estivemos juntos na eternidade, que se nós já rejubilávamos, alegravamos ao som dos anjos que cantavam alegremente e nós rejubilávamos, me dá a entender que o meu espírito vai reconhecer o teu espírito porque um dia estivemos lá também. Eu já tive a sensação de quando conhecer alguém e falar caramba cara, parece que eu te conheço há muito tempo. Eu conheci um abençoado e Paixão à Primeira Vista Ney Soares lá de São Paulo faz um trabalho lá no Além da Cruz você sabe que este abençoado quando eu ouvi pela primeira vez em São Paulo eu disse eu te conheço eu não sei quando e ele disse claro em espírito nós já estivemos juntos nós rejubilávamos sobre a canção dos anjos nós estávamos lá com ele nós já adorávamos nós já cantávamos juntos nós já celebravamos juntos é que quando viemos a esta matéria não trouxemos esta lembrança mas o meu espírito ao encontrar você aqui mesmo revestido de carne um gozo na alma e no meu espírito aflorou você já teve esta sensação de alguém que você já viu pela primeira vez e você fala cara parece que eu conheço esse cara há muito tempo eu tenho esta sensação e esta esperança de que eu vou reconhecer o teu espírito quando eu voltar para a eternidade claro repito Paulo não está na eternidade Paulo era o nome da matéria em que o espírito que veio da eternidade andou nele agora o espírito há uma passagem em Apocalipse que diz que tem um nome que ninguém sabe só ele assim como ele chama as estrelas cada uma pelo seu nome assim como os anjos têm o seu nome eu acredito que ele conhece cada um de nós pelo nome que só ele sabe e não nós muitas coisas na eternidade será desvendada é que nós vamos perdendo tempo com coisas desta matéria ao passo de procurar suportar uns aos outros em amor e nós vamos deixando a nossa espiritualidade de lado e vamos vivendo a nossa materialidade a nossa carne vai entrando numa disputa carnal nós vamos deixando de olhar para um para o outro e ver que ali dentro tem um espírito que rejubilava comigo lá na eternidade e eu creio que isso é que entristece o pai porque nós porque nós não entendemos perfeitamente o processo você imagina aí dentro tem um espírito olha que palavra quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de deus já estavam lá ao som dos anjos rejubilando você vê que tristeza o pai olhar e ver que aí dentro tem um espírito que já esteve lá rejubilando junto com o meu espírito que também esteve lá rejubilando e agora revestido desta matéria estamos esquecendo que nós somos da família do pai que nossa origem é a eternidade e estamos aqui nesse reino passageiro neste reino físico se degladiando por conta de um entendimento ou por conta de um erro ou por uma falta de perdão ou por uma ingratidão ou por um dinheiro você sabe essas coisas que nós não vamos levar para a eternidade isso só faz entristecer o coração do pai você sabia que quanto mais nós conhecemos acerca do pai mais mais a gente deixa de enxergar a espiritualidade verdadeira porque vamos nos tornando soberbos o apóstolo Paulo disse isso se alguém pensa que sabe como pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém porque o saber ensoberbece mas é o amor que edifica imagina eu te encontrar na eternidade não você que está aí sentado na sua televisão no seu sofá está me ouvindo aí na beira do seu fogão lavando a sua roupa a sua louça não você eu matéria mas encontrar o teu espírito e voltarmos a esse estágio aqui de rejubilar longe dessa matéria que me mostra disputa guerra desejo paixões traição isto é o que me traz esperança portanto nós não podemos estar na eternidade ainda porque estamos presos a esta matéria que me tira este pensamento nobre eu vou encontrar o espírito que andou em Paulo sim reencontrar já estivemos juntos um dia eu vou encontrar o mesmo espírito que esteve em Salomão sim já estivemos juntos um dia sobre o som dos anjos olha quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam eu estive lá junto com teu espírito não eu Geraldo o meu eu espiritual esteve lá na eternidade e o pai como diz Hebreus 2.14 os filhos participam tem participação comum de carne e sangue eu vim para fazer uma participação a minha participação nesta terra precisa ser melhorada que quando eu retornar para esse júbilo quando eu voltar para o meu reencontro com a minha família espiritual eu creio que vai ser uma alegria e nunca de tristeza por isso eu posso dizer a vocês de acordo com esta passagem aqui maravilhosa que sim o meu espírito vai reconhecer o espírito que esteve em Paulo recebeu a sua missão fez a sua participação comum de carne e sangue a carne foi ao pó o espírito voltou a Deus que o deu eu quando meu espírito voltar para a eternidade se eu posso ir antes posso ir depois mas um dia nós teremos um reencontro ao são dos anjos voltaremos a nos rejubilar eu gostaria de ter esta meditação esta noite com você vou desejando que você tenha aí uma noite extremamente agradável e amanhã hoje sábado 11 do 12 amanhã às 20 às 8 horas da manhã uma prévia 9 horas da manhã a transmissão ao vivo do canal no canal graça sem retoque e às 10 e 20 o nosso encontro a você que está aqui no Rio de Janeiro uma mensagem o berimbau amanhã está de volta pancada no focinho do sistema e a você que está longe vamos nos alegrar mandar um abraço aqui por meu irmão Ari a minha irmã Fátima e meu irmão Oswaldo meus companheiros que logo pela manhã bem cedo já estão comigo preparando o ambiente fazendo café preparando ali as cadeiras para os irmãos que chegam após as 8 horas recebam meu abraço é assim que eu me despeço dizendo melhor noite graça e paz